Tatiele Poliana, participante do BBB 14, é lembrada por sua simpatia e sua determinação. Uma curiosidade positiva sobre Tatiele é sua paixão pela saúde e pelo bem-estar. Durante sua participação no programa, Tatiele sempre se preocupou em manter uma rotina saudável, praticando exercícios físicos e cuidando da alimentação. Ela frequentemente compartilhava dicas de saúde e incentivava seus colegas a se cuidarem. Após o BBB, Tatiele continuou sua vida com foco em sua paixão pela saúde. Ela se tornou influenciadora digital e compartilha em suas redes sociais sua rotina de treinos, dicas de alimentação saudável e motivação para seus seguidores.